Segura essa bola, tá pedindo por ali o Túlio da Silva, marcação do Pastor em cima dele. Vai tentando abrir ali aquele bloqueio, passe errado, o melhor pra descida agora da Unifacisa. Que passe, hein? Que bola do Betinho! Segundos agora de pós-te-bola. Túlio acelera, leva pro fundo, tenta a passagem, foi pro chute. Linda a bola do Túlio na tabela, dois pontos também pra equipe de Caxias do Sul. Primeiro período intenso pra você direto de Brasília. A Unifacisa que busca a sua terceira vitória seguida dentro da competição. Olha o Pastor! É doce na cumbuca! Vai tentar acelerar, vamos ver se consegue, bola pro Pastor. Fez o drible, buscou ultrapassagem, segura, gira. Que bonito! Lindo o lance do Pastor, hein? O cronômetro, confusão danada na fila da merenda, tem resposta da Unifacisa. Acelerando, hein? Bandejou! Valeram os dois pontos e vai ter ponto de bonificação. Lembrando que temos o duelo entre Moridi e Túlio da Silva no intervalo. A gente vai trazer os números desse jogo. Pastor! Pra três! Descida mais uma vez, fica pra equipe do KTO Caxias do Sul com o Ed. Ele tenta o drible. Agora a marcação dobrada aqui, passa por dentro pra cravada do Big! Esse movimento Betinho veio receber, o Ed fica ali na marcação dele, tenta a contenção. O Big dobrou a marcação pra cima dele, vem o Barnes. Tentou o chute do perímetro, mas deu sorte ali que o Leozão tava dentro. Fez o gancho. Bonita a bola do Leozão na canhota, hein? Falando aqui, mandando um abraço pra gente, tá em Angola, direto de Angola, aqui assistindo a nossa transmissão. E lembrou aqui, falou, pô, obrigado pela menção do Chiltão. Ele que foi treinador do Chiltão, foi um jogador realmente muito importante naqueles dois títulos, comandado pelo José Neto. Grande partida do Pastor aí, já com 11 pontos na partida. O maior pontuador do time de Campina Grande. Ó, um minuto agora pra terminar esse primeiro tempo de jogo. Vem o Muridio! Obrigado, Renata, tá salvando a gente. Ó, vem pra cima o Betinho. E eu falava aqui, enquanto você vai vendo, que converteu essa bola o Betinho, hein? Aí o Nico, entregando pro Pedro Mendonça. A marcação é do Barnes, ele tenta passar. O Barnes é como um carrapato, né? Coladinho ali no Pedro Mendonça, que conseguiu a conversão e tem um ponto de bonificação. Sutura lá era no café, atacava o café, o bicho parava. Olha só essa bola do Ed, hein? E vai parar o jogo, saiu. Excelente. Acabou o jogo, todo mundo esquece. É, e assim, a gente sabe como é que o Basquete Nacional pode estar jogando juntos daqui a pouquinho, enquanto o Rafa comemora. Tanto é que no primeiro jogo dessa mini sede, ele não foi tão bem, teve pouco tempo de quadra, não ajudou tanto, e já melhorou muito no jogo de sexta-feira. Aí o Gemadinha, bola pra três. Entrega lá fora o Betinho, cinco segundos. tenta acelerar, fez a passagem, se mandou pela estrada fora, carregando a cesta de doce pra vovozinha, conseguiu converter essa bola e faturou mais dois pontos pra Unifacisa. O time Asa, né, de Arapiraca. Pois não, Stephanie? Fala em Canuta, eu só lembro da pergunta do o que que você achou, e a criança fala cachorro? Eu não sou cachorro, não. Tem a marcação pra cima dele, bola pro Túlio. Conseguiu girar aqui. Que isso, hein? Que jogada monstra do Túlio. Jogadaça.